Edsy, na tranferas, trepe, nejo, pão, altina, def Desapegou, eu descobri que o lance dela é sobe e desce Enquanto eu sofro de amor, na ironia com as amigas se divertem E ela vai pro encontro, mas não leva o coração Lista VIP chega chamando a atenção O beijo dessa mina é quase um crime bem feito O ator não deixa mancha, mas enlouquece o sujeito Me lembra o seu ainda dentro do carro O clima quente, o filho abraçado No meio da rua, dois suspeitos É tudo rebaixado O Giroflex refletindo o ouvido Com o seu sussurro no meu ouvido Desapegou, sem emoção Ele é do corre, ela não tem dono, não Ela me ensinou a namorar desapegado Ter corpo quente, mas o coração gelado Desapegou, sem emoção Ele é do corre, ela não tem dono, não Ela me ensinou a namorar desapegado Ter corpo quente, mas o coração gelado Ela vai pro encontro, mas não leva o coração Lista VIP chega chamando a atenção O beijo dessa mina é quase um crime bem feito O ator não deixa mancha, mas enlouquece o sujeito Me lembra o seu ainda dentro do carro O clima quente, o filho abraçado No meio da rua, dois suspeitos É tudo rebaixado O Giroflex refletindo o ouvido Com o seu sussurro no meu ouvido Não se preocupou Desapegou, sem emoção Ele é do corre, ela não tem dono, não Ela me ensinou a namorar desapegado Ter corpo quente, mas o coração gelado Desapegou, sem emoção Ele é do corre, ela não tem dono, não Ela me ensinou a namorar desapegado Ter corpo quente, mas o coração gelado Desapegou, sem emoção